MÚSICA 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 Muito obrigado Por tudo que eu tenho passado Muito obrigado Por tudo que eu tenho passado Obrigado, muito, 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 se me fez Por nada, por nada, também se nasce um amor Por todo o seu poder de morar, seu atenção Por a luta, minha filha, do teu sangue Por nada, por nada, também se nasce um amor Por todo o seu poder de coração e magia Tudo é só uma questão de viver, viver Tudo é só uma questão de amar, pra entender Tudo é só uma questão de saber, reconhecer E Deus abriu, não vai agradecer Se eu faço, eu faço, eu fiz a viver Obrigado, muito obrigado Obrigado, muito obrigado Por tudo o que teve um passado Obrigado, muito obrigado Obrigado, muito obrigado Obrigado, muito obrigado Obrigado, muito obrigado